Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o UFC 219 que acontece no próximo sábado, dia 30 de dezembro de 2017 e tem como luta principal Chris Borg vs Holly Holm, Chris Borg defendendo aí o seu cinturão peso-pena. E como eu sempre faço nos dias de pré-evento, eu vou falar a primeira luta, a segunda, a terceira, até a última luta e vou falar quem é o favorito em cada uma delas segundo as bolsas de apostas. E aí no Comen Event, na segunda luta de maior importância, na penúltima luta e na última luta eu posso dar meus palpites breves até para não deixar o vídeo muito longo. Então antes de começar, já vê se você está inscrito no canal. Se não tiver, clica no botãozinho inscreva-se para você se inscrever e receber os vídeos novos e pode também ativar o sininho que isso também ajuda você a receber os vídeos novos e também já pode deixar o like aí para ajudar o canal, beleza? Então, bora lá, primeira luta da noite é na categoria peso médio, tem o Marvin Vettori contra o Omari Akmedov e o favorito, segundo as bolsas de apostas, é o Marvin Vettori. Segunda luta da noite, válida pela categoria peso galo, a gente tem o Mark Della Rosa contra o Tim Elliot e o favorito, segundo as bolsas de apostas, é o Tim Elliot. Terceira luta da noite, válida pela categoria peso mosca, a gente tem o Luis Smolka contra o Matheus Nicolau, Matheus Nicolau e Stuffy, não sei se alguém vai lembrar dele, mas ele é Stuffy. E o favorito, segundo as bolsas de apostas, é o brasileiro Matheus Nicolau. Na quarta luta da noite, válida pela categoria peso pena, a gente tem o Miles Jury contra o Rick Glenn, o personagem aí, o duplo personagem de The Walking Dead, Rick Glenn. Continuando aí, o favorito não é o The Walking Dead, o favorito é o Miles Jury, segundo as bolsas de apostas, né? Lembrando que bolsa de apostas, não sou eu, é a média de um monte de bolsa de apostas. E na última luta do card preliminar, a gente tem confronto pela categoria meio pesado, dois caras de sobrenome muito difícil de falar. Um deles é o Kalil, Rontri, sei lá como que fala isso, contra o Michael, é o Mielanchuk, é o Liemanchuk, é alguma coisa assim. E o favorito, segundo as bolsas de apostas, é o Kalil, mais fácil falar Kalil, né? E uma informação adicional, o card preliminar, que é todo esse que eu falei agora, começa às 22 horas, o horário de Brasília. Então, começa um pouco mais tarde esse UFC, né? Geralmente começa por volta das 19 horas, né? Esse começa às 22 horas. Então, entrando agora no card principal, que começa por volta de 1 hora da manhã, o primeiro confronto que a gente tem é válido pela categoria meio médio, que é o confronto entre o Carlos Condit e o Neil Magne. E o favorito, segundo as bolsas, é o Carlos Condit. Segundo a luta do card principal, válido pela categoria peso palha, feminino, né? Peso palha é feminino, não tem peso palha masculino no UFC. Carla Esparza contra Cíntia Calvídeo. E a favorita é a Cíntia Calvídeo, né? Segundo as bolsas de apostas aí. Terceira luta do card principal, válida pela categoria peso leve, a gente tem Dan Hooker contra o Mark Diakiese. E o favorito, segundo as bolsas, é o Diakiese. Entrando agora, então, no common event, a gente tem o brasileiro Edson Barbosa contra o Khabib Nurmagomedov. Luta válida pela categoria peso leve. Quem vencer essa luta deve ficar muito próximo de uma disputa aí de cinturão, seja com o Tony Ferguson, seja com o Conor McGregor, que depende do que vai resolver também dessa situação toda. Porque o Tony Ferguson, que é o campeão interino, fez cirurgia no cotovelo. O Conor McGregor, ninguém sabe se volta, se não volta, quando volta, por que volta, né? Bem difícil de saber essa situação. Mas os dois estão com o pé ali na disputa de cinturão. Então, vencendo ali, eles entram nessa fila, né? Já logo depois de resolver esse assunto entre Tony Ferguson e McGregor. Se é que vai resolver. Se não resolver, eles enfrentam ou McGregor ou Tony Ferguson, né? Mas não tem nenhuma luta sem ser luta valendo cinturão, né? Não tem essa possibilidade, né? Ainda mais pro Khabib Nurmagomedov, que tá invicto até hoje. Então, como eu disse, o favorito segundo as bolsas é o Khabib Nurmagomedov, muito provavelmente pelo estilo de jogo dele, né? Inclusive até porque o Edson Barbosa passou algumas dificuldades com o Ben Oderyush, por exemplo, né? Então, o Khabib é bem superior ao Oderyush. E se fosse ele, naquele caso, ele teria mais facilidade de encerrar a luta. Tudo bem que o Edson Barbosa venceu essa luta, né? Com ajoelhado. E também, por outro lado, o Khabib também passou dificuldades com o Michael Johnson, né? Então, se ele der as mesmas brechas que ele deu pro Michael Johnson, receber os mesmos golpes, se for com o Edson Barbosa, pode ser que ele também não resista, né? Enfim, é uma luta bastante complicada de pontuar, né? De dar o palpite. Mas eu permaneço com o meu primeiro palpite, que é a vitória aí do Khabib Nurmagomedov. Mas eu torço, claro, pro Edson Barbosa. Mas eu acho realmente que o Khabib vai conseguir impor. Eu acho que ele vai conseguir colocar pra baixo. E ele não precisa colocar pra baixo tentar várias vezes, né? Uma vez que ele consiga colocar pra baixo, ele consegue segurar o Edson Barbosa no chão e cansar ou até mesmo vencer por um nocaute ou finalização. E, além do que, uma das melhores armas do Edson Barbosa são os chutes. E você chutar um wrestler não é uma boa opção, não é uma boa tática. Porque ele pode usar ou agarrar sua perna pra te derrubar, ou usar o momento do chute, a brecha, pra poder encurtar e colocar pra baixo. Então, é uma questão mais de lógica, né? Você tem dois apoios, você tem as duas pernas no chão. A partir do momento que você chuta, você tira uma perna do chão. A partir do momento que você tirou um apoio do chão, é mais fácil de você cair. Então, se você não encaixar o chute, né? Não conseguir manter a distância do seu adversário com esse chute, né? Se o seu adversário conseguir encurtar, ele vai grudar em você e vai te derrubar. Então, é mais fácil de te derrubar. Então, é complicado usar os chutes. Inclusive, pode ser parte da estratégia do Edson usar menos chutes pra acabar não sendo colocado pra baixo, né? Pra tentar manter a luta mais em pé. Só que o problema é que, além, tudo bem, tem uma técnica excelente em pé, o Edson Barbosa, tanto nos chutes quanto nas mãos. Só que ele não tem tanto punch e o Khabib também aguenta pancada. Então, eu acho que ele não vai conseguir nocautear com um soco só, né? Então, ele precisaria, sim, colocar uma sequência de golpes aí pra tentar nocautear o Khabib. E o Khabib também não é bobo em pé. Lógico, não tem a mesma técnica do Edson Barbosa. Mas eu acho que ele tem técnica o suficiente pra se defender e usar a luta agarrada dele, né? Ele não precisa se expor. Claro, caso ele tente se expor com o Edson, aí provavelmente ele pode acabar perdendo a luta aí. Mas eu acho que ele tem queixo e técnica o suficiente pra sobreviver em pé. Já se a luta for por chão, eu acho que o Edson Barbosa não sobrevive ao jogo do Khabib. Eu acho que por conta disso, dessas considerações, breves considerações, eu acho que o Khabib é favorito nas bolsas de apostas, né? Enfim, esses são meus comentários sobre essa luta. Vamos logo pra luta principal pra eu falar também pra vocês quem é a favorita segundo as bolsas de apostas. Tudo bem que não é muito difícil de saber, né? Mas vamos lá. Luta principal da noite, válida pela categoria peso-pena, confronto feminino, brasileira Crissy Borg, atual campeã contra a Holly Holm, que é a ex-campeã peso-galo, né? Categoria abaixo da peso-pena. E a favorita segundo as bolsas por uma margem razoavelmente grande, é claro, é a Crissy Borg. Tem todo aí um bafafá, um bafafá não, todo um blá blá blá, sei lá como que eu posso chamar, da treinadora da Holly Holm, dizendo que contra a Ronda Rousey também não era favorita, e não sei o que, e surpreendeu a todos, e que agora ela vai surpreender de novo, e blá 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 blá. Enfim, tudo blá blá blá, porque tem que falar, né? Esse tipo de coisa pra não desmotivar a própria atleta, né? Mas, assim, eu não vou dizer que a chance é zero da Holly Holm vencer, até porque você entrou lá, fechou a porta do octógono, ninguém tem chance zero de vencer. A vitória pode ir pra qualquer um dos lados, qualquer coisa pode acontecer, pode acontecer um acidente, ou um acidente que eu digo de alguma lesão e a outra acabar vencendo, assim como o Child Sonnen quase venceu o John Jones por conta do dedo quebrado, né? Enfim, pode acontecer qualquer coisa, qualquer um pode sair vencedor. Mas eu realmente acho que é difícil a Holly Holm vencer a Cyborg, eu acho que a Cyborg é mais completa, né? Na luta em pé, claro, não dá pra falar que a Cyborg tem o melhor box, né? Ela não usa melhor as mãos do que a Holly Holm, né? Isso não tem como, porque a Holly Holm é uma multicampeã mundial de box. Até os chutes da Holly Holm eu acho que são melhores, né, do que da Cyborg. A Cyborg, a movimentação da Holly Holm é melhor, na verdade a estratégia dela é de se movimentar mais, tem um jogo de pernas melhor e tal, a Cyborg joga realmente mais plantada no chão, até por conta disso que ela tem a mão, parece que ela tem a mão mais pesada, tem mais punch, né? Só que eu acho que, mesmo a luta tendo 5 rounds, caso ela dure 5 rounds, porque a Holly Holm também não é fácil de nocautear, eu acho que essa luta provavelmente deve ir por decisão, mas eu acho que a Cyborg tem consenamento físico, e ela tem um arsenal de armas muito maior pra administrar a luta nesses 5 rounds. Então, caso ela realmente não consiga usar o Muay Thai dela pra sobressair, né, pra sobrepor o box da Holly Holm, ela tem outras opções. Então ela pode ir pra luta agarrada, ela é bicampeão mundial de jiu-jitsu na faixa marrom, né, então ela tem a luta agarrada muito superior da Holly Holm. Ela pode colocar a Holly Holm pra baixo, né, todas as vezes que a Holly Holm foi colocada pra baixo, ela sofreu, né, inclusive acabou sendo derrotada na maioria das vezes, né, não sei se em todas, né, não vou falar que em todas porque eu não tenho certeza, mas todas as vezes que ela foi colocada pra baixo, ela acabou sofrendo muito, então se a Cyborg quiser um caminho fácil, coloca a Holly Holm pra baixo, e aí ela pode usar o Ground Pound, ela pode finalizar, ela pode vir com certa facilidade. Caso a luta se desenrole em pé, ou porque a Cyborg não quis colocar pra baixo, ou porque a Holly Holm conseguiu defender as quedas, aí a Cyborg também pode vencer, mas claro, é o caminho mais difícil, então ela teria que tomar muito cuidado, e como ela mesmo disse na entrevista, ela vai ter que procurar a Holly Holm, que a Holly Holm vai vir com essa estratégia de usar a movimentação, então manter a distância, da média pra longa, né, não vai querer ficar na curta distância, e ela vai querer usar a movimentação pra fazer a Cyborg ter que ir atrás dela, né, ficar perseguindo ela, e a Cyborg falou aí na entrevista que já tem ciência disso, e que vai caçar a Holly Holm, que uma hora ela vai achar a Holly Holm lá, e vai encher de porrada, né. Enfim, essas são todas as lutas e os favoritos segundo as bolsas, e nas duas lutas principais dei um breve palpite, e o favoritismo das bolsas coincidem com os meus favoritismos, que eu acho sim que o Khabib acaba vencendo, e eu acho que a Cyborg também acaba vencendo aí a Holly Holm. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo pré-evento, deixa o like aí embaixo, comenta o que vocês acham desse card, da luta da Cyborg, da luta do Edson Barbosa, comenta aí o que vocês quiserem, deixa o like e se inscreve no canal. Quem não estiver inscrito, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falow! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL